Funde São Progresso apresenta Quebrando a Cena com o Nego do Borel Sexta, 21 de agosto Você pediu e o Nego do Borel volta à Fundição em um show pra levantar o astral Ingressos limitados já venda Corra e garanta logo o seu Quebrando a Cena com o Nego do Borel ao vivo Sexta, 21 de agosto na Fundição Abertura da casa às 23 horas Apoio Band Abertura da casa às 23 horas